E aí galera, Fabinho de Vigeio do De Olho na Night, hoje eu tô na nova clube, onde está acontecendo a festa, fique à vontade, tem muita atração essa noite, inclusive Valesca Popozuda, então não sai daí que esse é o De Olho na Night, está começando agora, estamos de olho e solta a vinheta. E aí 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 Música Música E aí galera, Fabinho de Vigeio do De Olho na Night e eu estou aqui na Nova Club com Valesca Popozuda. Boa noite, Valesca. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você acabou de vir de Nova York e se não me engano você colocou que você viu de forma diferente. Você quis dizer alguma coisa? Que o que? Você teve em Nova York e colocou um post lá que você viu de forma diferente. Que viu o que? Nova York de forma diferente. Ah, que eu vim em Nova York? Não, eu botei assim, porque pra mim foi muito diferente sim. Eu já passei por lá trabalhando, fazendo uma turnê com a galera dos Popozudas. E dessa vez eu voltei pra passear, né? Ficar 10 dias mesmo, passeando, conhecendo. E uma coisa que me impressionou muito foi o Halloween de lá, que eu achei muito diferente, que eu achava que isso acontecia em filmes, né? Já queria assim bater na porta pra pegar doce, todo mundo assustando, todo mundo pintado, andando na rua. E eu achava que isso acontecia em filme. Não, e é realidade, acontece mesmo lá. Eu fiquei apaixonada pelo Halloween, que é uma cultura que existe lá e que não existe aqui no nosso país, né? Então foi uma das coisas que eu fiquei louca, assim, me diverti muito, passei muito, conheci muitos lugares, né? Deu pra voltar com toda a energia lá em cima. Valência, na sua nova música de trabalho com Cláudia Leite, você ia gravar um videoclipe, você ainda tá com essa proposta pra gravar um videoclipe com a Cláudia? Sim, eu ainda vou gravar o videoclipe, claro, o clipe vai sair. O que eu prometo, eu cumpro, entendeu? Demorou, tá demorando, tudo acontece, sabe? É um planejamento. Eu acho que quando a gente vai gravar um clipe é tipo fazer um filme, né? Não é sair não fazendo as coxas, pegar uma rua, gravar e meu clipe tá aqui, não. Então a gente sempre tenta dar o melhor pros nossos fãs e fazer o melhor sempre. Então tá demorando, esse clipe tá igual o beijinho no ombro, né? É que demorou também, mas meu amor, quando sair, não posso falar nada, espero. Uma música nova de trabalho que esteja pronta, que esteja pra sair, alguma novidade? Então, na verdade, eu não tenho só uma música. Eu tenho mais cinco, seis produzidas já, né? E só tô, assim, está preparando agora o clipe e tá nessa correria toda, porque eu quero botar esse clipe. Vou botar outra música quando o clipe estiver pronto, mas eu tenho que escolher entre os seis. Então, assim, o nosso movimento muda, vai mudando. Então a gente, pra reinventar sempre, a gente tem que sempre vir ao contrário de tudo. Então a gente vai vir ao contrário de tudo. Quer deixar algum recadinho pros seus popofãs capixabas? Meus popofãs capixabas já, quero agradecer o carinho de anos, né? Que eu digo que o Espírito Santo é a minha segunda casa. Comecei meu trabalho aqui também, que é a Galá das Popozudas. E toda vez que eu chego aqui, é no aeroporto, é no hotel, é todos os fãs sempre me esperando de braços abertos. E eu também, com meu coração cheio de amor pra dar pra eles. Bom, só posso desejar muita saúde, muito sucesso pra você. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. De nada, que isso. Tamo junto aí, gente. E é isso aí, galera. Valesca Popozuda, aqui no Espírito Santo, na Nova Club. Não sai daí, estamos de olho. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço, 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 um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Obrigado.